Bom, galerinha, eu tô aqui dentro do vídeo pra pedir o like de vocês, que é sério, isso vai continuar se vocês arrebentarem o botão de gostei aí embaixo, então, mano, vamos deixar o like agora no vídeo, porque muita gente esquece depois e é muito importante mesmo pro vídeo e pro canal, beleza, galera? Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei, vamos se inscrever no canal, também, clicando no botão de inscrever-se vermelhinho aí embaixo, mano, e ativar o sininho pra você não perder nenhuma novidade do canal, beleza? Então, é isso aí, eu conto com todo mundo aí embaixo, beleza, porque é muito importante mesmo, e é nóis, galera, então, fiquem aí com o vídeo, eu espero que vocês curtam, aqui embaixo tem o meu Twitter, o meu Instagram, o meu Snapchat também, então, mano, vão lá e passem nessas redes sociais, demorou, galera? Então é isso aí, fiquem com o vídeo e fui! Ai, aqueles caras são muito lerdos, eles não conseguem vir rápido, eu tô muito animado nesse negócio de salvar o Sasuke e tudo mais, ai, meu Deus do céu, eu... Mas, ninguém sabe aonde que o Sasuke tava, só eu, é, eu acho que eu vou chutar no lugar que eu acho que é mesmo, ah, eu espero que ele esteja bem e venha comigo hoje, eu vou levar ele pra vila, eu vou cumprir a promessa que eu fiz pra Saco... Ai, que... Ai... E aí, seu idiota? Perna! Naruto, o que você tá fazendo aqui? Eu tô levando você pra vila, vamos pra vila! Eu não vou pra vila, eu já te falei! Aonde você teve todo esse tempo? O que você tava fazendo? Você tem que ir pra vila! Tá todo mundo preocupado! Não dá, Naruto, eu andei treinando e ainda tô treinando com Orochimaru! Com quem? Orochimaru! Ah, esse cara aí que eu derrotei a última vez? Naruto, não é assim que funcionam as coisas! Ele tá vivo, pelo menos? Vai embora, sai daqui! Não, vamos logo pra vila, vai, eu não quero saber, nem que eu tenha que levar você arrastado! Eu não vou pra vila! Vai pra vila sim! Naruto, eu tô mais forte do que antes, não me irrita! Eu também tô mais forte do que antes, bem mais que você! Nem chega perto de mim, por favor, que eu quero ficar aqui e vai embora, vai embora, antes que fique perigoso! Tá, por que você quer tanto ficar com Orochimaru? Por que que você não pode ir pra vila? Eu quero continuar meu plano, eu preciso ficar mais forte, vai embora, Naruto! Mas qual que é seu plano? Naruto, vai embora, Naruto! Meu Deus, que cara... Tá, antes de ir embora, toma sua bandana da vila! Fica com ela, pelo menos! Ué, mas por que você guardou ela todo esse tempo? Porque você é meu amigo, Sasuke! Ah, eu não vou embora! Eu vou jogar isso daqui fora! Não joga, não! Você vai lá buscar! Ah, Naruto! Você vai lá buscar agora, não quero saber! Não quero saber! Você vai pra vila comigo, nem que eu tenha que te levar morto pra vila! Você tá achando quem, Naruto? Você tá ficando louco? Eu vou te levar nem que seja morto! Ah, não! Você... Ah, Sasuke! Você não me irrita! Naruto, vai enquanto tá tempo! Ah, você... Você que se juta de fogo, isso! Naruto, por que você quer vir contra mim? Você tá louco! Porque você é um idiota! Você deixa só seus amigos, todo mundo lá! Eu só ligo pra essa vingança que você quer fazer do seu clã aí! Naruto, vai embora! Ai! Para de usar isso! O que foi? Vamos logo pra vila! Embora! Antes que eu fique irritado! Agora você vai ver, Naruto! Eu falei pra você não vir atrás de mim! Eu não falei pra você! Você vai se ver comigo, Sasuke! Vamos logo pra merda da vila! Vamos pra merda da vila! Antes que eu fique irritado com você! Naruto, eu falei que eu não vou! Eu não vou pra porcaria da vila! Não vou! Vamos logo, Sasuke! Você despertou esse Sharingan seu? Tá mais forte do que eu de uma vez? Pra você ouvir isso! Eu treinei muito, Naruto! Você não é palio pra mim! Eu já disse! Vai embora! Vamos logo! Vamos logo! Eu não quero saber mais! Vamos logo, Sasuke! Para que você... Eu não vou! Você vai! Nem que eu tenha que... Tá fugindo já? Tá fugindo? Ah! Eu fugindo! Eu fugindo! Tá fugindo? Toma aí, ó! Toma aí, ó! Eu fujo! Vamos pra vila! Ai, meu Deus do céu! Você tá me irritando, Sasuke! Você tá me irritando! Ah, eu tô te irritando! É, você não pode vir pra vila! Lá é a sua casa! Lá tem a sua família! Tudo bem que essa família já morreu! Mas eu sempre vivi sozinho, Sasuke! Você não sabe como é ficar sozinho! Você acha que eu não sei como é ficar sozinho, Naruto? Você não sabe, não! Você não sabe! Agora você vai ver! Você acha que eu não te entendo! Você acha que eu não te entendo, Naruto! Não, você pelo menos teve família! Agora você vai começar a historinha de novo! Eu vou! Porque eu vou te levar pra vila! Eu prometi pra Sakura! Vamos logo, Sasuke! Eu não vou pra vila! Eu não vou pra vila! Já te falei que eu não vou pra vila! Você vai pra essa vila nem que seja morto! Você nunca vai conseguir me matar, Naruto! Eu já te falei! Eu tô muito mais forte do que antes! Eu te falei! Vamos logo, Sasuke! Eu não quero saber! Tô aí na sua cara, ó! Tô muito cansado! Você parece que ficou um pouco mais forte também! Um pouco? Eu tô no meu modo Kyube! Não me faça que ele entre no modo sozinho da Kyube! Vamos logo, Sasuke! Ai, cansei, Sasuke! Cansei de te pedir! Agora você vai à força! Vai embora! Agora você vai à força comigo! Naruto! Você não teve uma família! Mas você não sabe o quanto é ruim você ter e perder alguma coisa! Eu perdi a minha família! Pelo menos eu teve! Agora eu quero que você vá embora! Nem que eu tenha que te derrotar! Eu vou te derrotar, Sasuke! Naruto! Eu já te dei uma chance! Eu não vou te dar mais chance alguma! Eu não preciso da sua chance, Sasuke! Você é infelizmente! Naruto! Vai embora enquanto há tempo! Esse Sharingan seu é inferior a mim! Ah, Naruto! Vamos logo! Você acha que tudo é só isso, Naruto! Não é isso que importa! Vamos logo! Eu não importo! Você é meu amigo! Eu vou te levar pra vila! Vamos! Eu fiz uma promessa pra Sakura! Vamos logo, Sasuke! Você sabe que você deve parar de fazer essas promessas que você não consegue cumprir! Eu consigo cumprir elas! Eu consigo cumprir elas! Naruto! Meu Deus! Eu vou te derrotar! Não vai! Sasuke! Volta pra vila! Por favor! Naruto! Eu te falei! Não me procura mais! E não pense em voltar aqui! Senão pode ser pior! Eu não vou voltar pra vila! Vamos! Eu não consigo me... Sasuke! Você é meu amigo! Eu tenho que te levar pra vila! Sasuke! 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 Ai! Minha cabeça! Ai! 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 O que aconteceu? Ai! Meu Deus do céu! Por que eu tô aqui na vila? Eu não tinha... Eu não tava numa missão atrás do Sasuke! Ai! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! O que será que aconteceu? Mas... Abandonando o Sasuke tá comigo! Ai! Meu Deus do céu! Não me diga que eu me transformei nela de novo! Mas se eu acordei aqui quer dizer que eu não... Eu não trouxe o Sasuke de volta pra vila! Ai! Eu vou procurar! Meu Deus do céu! Cadê todo mundo? Cadê o Choji? O Shikamaru? O Kakashi-sei? Ai! Todo mundo! Inata! Eu preciso perguntar se o Sasuke voltou pra vila! Ai! Meu Deus do céu! Tudo por culpa dessa raposa maldita! Nunca vi! Ai! Eu nunca lembro de nada quando eu me transformo nela! Ai! Meu Deus do céu! Tá! Cadê todo mundo? Ai! Meu Deus do céu! Ai! Eu não quero comer lá, mãe agora! Ai! Cadê todo mundo? Não tem ninguém na vila! Meu Deus! Por que eu acordei em casa? Ai! Meu Deus do céu! Eu não sei o que aconteceu! Não sei o que aconteceu! Sério! Não sei o que aconteceu! E eu vou procurar o Hokage! Vou procurar a Hokage! Mas o Jiraiya-sensei tinha selado em mim aquela raposa de novo! Será que eu fiquei tão irritado que ela conseguiu se transformar novamente? Por que meu amigo não quis vir comigo? Ai! Não sei! E aí, Cube! O que você fez em mim, meu? Hein? O que você fez comigo, hein, sua raposa? Hein? Hein? Agora não vai falar nada, né? Hein? Você falou que ia me ajudar a salvar o meu amigo? Toma conta do meu corpo e não me ajuda a salvar o meu amigo! E aí? Fala alguma coisa, raposa inútil! Você tá me irritando! Fala alguma... Você não falou que ia me ajudar? Você usou meu corpo! Você usou! Usei seu chakra! E mesmo assim você perdeu! Você falou que ia me ajudar! E agora você não fala nada! Ai! Que ódio de você, raposa inútil! Nem pra me ajudar, sei lá, meu amigo, que você for, serviu! Ai, meu Deus do céu! E agora? Onde será que o Sasuke tá? Eu não cumpri o que eu tinha prometido pra Sakura e o selo que o Jiraiya Sensei usou. Não serviu de nada! Ai, meu Deus do céu! Tchau, raposa fedorenta! Fica aí na jaula! Espero que você não consiga sair mais também! O cara usa meu corpo, usa o chakra dele... E ainda mesmo assim perco pro Sasuke! Ele tá bem forte, mas... Eu tenho certeza que eu dei problema pra ele! Ai, tá bom! Ai, meu Deus do céu! Tá, eu tenho que cumprir essa promessa que eu fiz pra Sakura!